Mais um belo destino natural no município de Batalha, a Cachoeira dos Almeidas, pertinho da Cachoeira do Xixá. Somente a 300 metros dela, a Cachoeira dos Almeidas se apresenta como uma excelente opção de passeio. Durante todo o ano, o proprietário do bar mantém as piscinas com água e no período chuvoso você ainda conta com essa queda d'água. E para que você passe o dia todo se refrescando nessas águas e respirando esse ambiente, um bar e restaurante grudadinho com a Cachoeira se mostra uma opção para comes e bebes. Legal, não é mesmo? Para saber mais sobre a Cachoeira dos Almeidas, acesse conheçopiauí.com.